Eu não consegui fazer muita coisa não, confesso para vocês que quase metade dela já está crescida. Olha o bug monstro. Beleza. Ele vai renderizando à medida que eu chego. Mas depois que renderiza também... Ah não, depois disso aqui eu vou botar a escada. São três camadas da pirâmide. Sim, porque que eu vou fazer três camadas? Só para gastar coisa? Não. Três camadas, galera, porque... Calma aí, deixa eu arrumar isso aqui. Três camadas, porque depois eu vou desgastar essas camadas. Porque as pirâmides do Egito, elas estão desgastadas. Vai rolar time-lapse. Vai rolar time-lapse. Tem uma galera que não gosta não. Eu me amarro. Não, em fazer não, né? Porque enquanto eu estou fazendo time-lapse não é time-lapse, né? É o vídeo normal. Na velocidade normal. Mas aí depois que eu faço a edição e mostro para vocês é time-lapse. Deve faltar mais uns 30 andares. Vamos lá. Vamos continuar cobrindo aqui. Time-lapse. Como eu já tinha dito antes para vocês, cada andar desses daqui são quatro blocos a menos, que a gente vai ter aqui colocando. E essa pirâmide dela é de 151 por 151. Por que 151 e não 150? Para poder aquele quadrado do meio ficar vazado. Quando a gente fizer matar o Wither Boys e fizer o Beacon, a gente poder fazer a pirâmide pequena e a luz sair pelo buraco lá de cima. Aí vai ficar da hora. Lembrando galera, aqui no canal são mais de 12 mil vídeos aí, todos gratuitos para vocês maratonarem. Se você ainda não pesquisou, são mais de 200 playlists com jogos diferentes. Então os que são mais vistos aqui no canal são Minecraft e GTA. Para falar em GTA, em breve a gente vai ter o próximo aí. Pode ter certeza que vocês vão ver em primeira mão aqui no canal. E qualquer construção que vocês queiram ver gigante, que vocês não viram ainda construído em Minecraft, é só pedir aí e deixar nos comentários que a gente vai correr atrás. Não posso garantir que eu vou trazer tudo e vai ficar tudo 100%, mas posso garantir que eu vou dar o meu melhor. Então vamos lá, vamos voltar para a time-lapse. Ah sim galera, se você tivesse perguntando onde que veio a areia para fazer todos esses arenitos aqui, não veio daqui não viu. Veio do templo do oceano. Aliás eu já mostrei para vocês já. Ali ó, ali eu estou fazendo a saída, que na verdade vai ser uma entrada né. Mas aí primeiro eu tive que achar o centro certinho da pirâmide. A entrada, eu não sei se eu faço logo as colunas aqui e as estátuas né, do lado de fora. Ou então se eu faço mais para o meio e faço as estátuas do lado de dentro. Ainda não consegui decidir não. Mas assim que eu decidi eu mostro para vocês, deixa eu ver se está no meio certinho mesmo. Como eu fiz o meio do centro, aí está tranquilo, é só seguir o centro que a gente chega lá. Mas eu acho que está assim. Eu não vou fazer a saída para todos os lados, porque provavelmente só vou precisar de um né, para fazer. Então deixa eu ver aqui. E é isso. Ah sim, não, eu tenho que mostrar para vocês o... Como é que está o templo do oceano, a gente vai fazer algumas termelapses lá também. A cidade eu mantive, eu deixei por enquanto. Tem aldeões, tem um monte de... Tem um golem ali protegendo eles. Aqui por enquanto está tudo tranquilo. Eu preciso transformar mais, porque já tem as escadas e aqui a arenita também. Porque vai ser a segunda camada vai ser de escada e a terceira vai ser acho que de dentro. Para fora. Olha, isso aqui tudo era areia que eu transformei. O arenito você precisa de quatro areias para transformar em arenito. Gasta pra caramba. Eu já vou aproveitar que eu estou aqui e já vou transformar algumas né. Você viu que acaba rápido né. Mas pelo menos com a pirâmide subindo a gente não vai precisar usar tanto. Todos, todos esses baús aqui estão lotados de areia. Quando a gente limpou o templo do oceano, em volta tinha a ilha de areia né. Aí teve que tirar a ilha toda. Vamos lá, arenito. É quatro para um né. Gasta pra caramba. Mas pelo menos vale a pena. Ainda tem nesses daqui. E nesse aqui também. Vou tirar desses aqui primeiro. Opa, já tinha arenito? Não tem problema não. A gente usa tudo. É arenito normal que eu uso, não é o outro não. Já tá se pondo sol. Já já eu vou dormir. Minecraft eu gosto de trabalhar de dia. Não sei vocês. Depois que estiver tudo pronto. É porque eu não posso dar muito spoiler. Eu vou fazer uma cidade no Egito aqui. Vão ter as três pirâmides, vai ter a esfinge. Enfim. Deixa eu colocar as coisas de volta aqui, que agora a gente vai para o templo do oceano. Como é que faz para não me perder? Porque tem um caminho. Aqui ó. Esse caminho de pedregulho que eu fiz aqui ó. Leva a gente direto para o templo do oceano. Ih, não quer renderizar não, né? Renderizou, beleza. Às vezes ele renderiza, às vezes eu tenho que dar uma voltinha aqui ó. Às vezes ele vai na marra, né? Às vezes não. Aí, agora foi mais rápido. Bom, pelo menos está tranquilo assim. Olha lá. O que eu falei para vocês, em volta era tudo areia. Aqui em volta. Tipo, eram ilhas de areia. Vamos ver. Deixa ele renderizar. Ali ainda tem um quadradão. Aí, tá vendo? A gente baixou uma boa parte disso. E aqui eu não tenho mais espaço, né? Ainda tá caindo, ó. Mas já tá praticamente tudo lotado. Já, já. Aqui já deu bem uma boa parte. É, se você não pegar, os itens ficam, né? Calma aí. Deixa eu achar um lugar. Para eu colocar... Aqui, o baú do Shulker. A cama aqui. É, eu acho que já dá para a gente continuar. Tirando, né? Dukerson. Oi. Mundo legal. Valeu, cara. Muito obrigado. Seja bem-vindo aí ao canal. E lembrando, galera, que a nova aí no canal... Já se inscreve aí. Deixa o seu like. Ajuda pra caramba a gente continuar com o trabalho. Todos os 12 mil vídeos aqui no canal são de graça para vocês, galera. Nunca vai ser cobrado nada. É, tem para poder jogar junto com a gente aqui de vez em quando, me ajudar nas minerações e tal. Tem uma galera aí que é membro do canal. Que aí eles pagam, se eu não me engano, R$ 7,99. É baratinho, né? Mas os vídeos são todos gratuitos, tá? É porque para poder jogar comigo tem que ser membro. Porque é aquele mesmo esquema que eu já falei de outras vezes, né? Teve uma galera aí que entrou, avacalhou pra caramba no meu mundo anterior, né? Que destruiu principalmente os diamantes, queimou tudo, netherite, tudo que eu tinha conseguido. E demora para conseguir essas paradas. Os caras simplesmente destruíram. É mesmo, né? Eu podia quebrar aqui por baixo, porque acho que fica melhor. Eu não perco o item. Então os caras simplesmente destruíram tudo. Aí eu pensei, bom, se a pessoa estiver contribuindo financeiramente, então ela não vai destruir, né? Porque ela também faz parte. E quem não consegue contribuir financeiramente, não tem problema. Você pode contribuir dando seu like, compartilhando o vídeo com os amigos, né? Já contribui pra caramba. Eu já vou tirar essa parte aqui de dentro. Tá tranquilo. Já já a gente vai entrar no timelapse. Então é isso galera, você pode contribuir visualizando, que já ajuda muito. Dando like, que ajuda pra caramba também. Compartilhando ajuda mais ainda. E sendo membro se você puder. É claro que você tem que ter mais de 18 anos. Não use cartão de crédito dos seus pais. Não faça nada sem autorização do seu pai ou responsável. Se puder, é claro que a gente vai agradecer muito. Se não, de qualquer forma o canal vai continuar aí com os vídeos todos gratuitos pra vocês. vergonha. Ah, é. Alguns blocos estão ficando ali em cima, né? Estranho. O Dukerson falou que já fizeram isso no dele também. É chato, né? Você tá jogando ali de boa, a galera vem e destrói tudo. O problema não é isso. É porque demora pra caramba. Como é que eu faço construções gigantes? Primeiro eu coleto todos os materiais. E aí depois eu faço a construção pra não ter que ficar parando a construção toda hora, né? Apesar de mesmo assim, se a construção for gigante, você vai ter que ficar parando direto. Não tem conversa. Construção grande demais, não tem essa, né? Tem que parar. Pra poder pegar mais itens. Nem sempre aquilo que você calculou deu certo, né? Aí chega o camarada do nada e vai zoando. Aí não dá, né? Bom, galera, então vamos lá. Vamos para a nossa timelapse. Beleza, já tá ficando de noite. Aí já venho aqui, ó. Já libera o espaço. Aí eu não preciso ir lá em cima. Basta eu dormir aqui mesmo. Duqueson, depois da live, bora jogar no meu mundo. Cara, depois que eu terminar a live aqui, eu vou dar uma descansada e depois eu vou ter que sair, cara. Foi mal, mas não vai rolar. E também eu jogo profissional, né, galera? Sempre que eu tô jogando, eu tô jogando pra gravar, alguma coisa assim, né? E não é só Minecraft que eu jogo, então fica muito complicado de eu ter um tempo específico pra poder ir no teu mundo. Mas, de qualquer forma, eu agradeço aí o convite, cara. E espero que você tenha bastante gente legal pra jogar no teu mundo, né? Você falou aí que os caras entraram e acabaram com três packs de diamante, né? Eu sei como é que você tinha pego. Eu sei como é que é isso, cara. Chato pra caramba. Mas a maioria das pessoas não é assim, não. A maioria das pessoas realmente é gente boa. Vai entrar pra jogar pra te ajudar aí e tal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí